Isso aí, gente, falando com você sobre cinema cristão. E olha, a Verônica estava me dizendo aqui no intervalo que aquela questão de patrocínio, de percentual do imposto de renda, não são só as empresas, não, que podem participar e podem ajudar. Pessoa física também pode, 6%, Verônica? 6% se sou física. Aham, 6% do imposto de renda e pode participar também, cedendo essa parte de 6% do seu imposto de renda para contribuir para o cinema cristão. Olha só, que coisa boa, né? Mas eu vou seguir a tua dica e a gente vai fazer um programa só sobre isso, para detalhar, ensinar todo mundo como participar. Tá legal? Perfeito. Agora, olha só, filme brasileiro, filme nacional, filme cristão nacional, ele pode ser traduzido para ser divulgado no exterior? Eu acho que é um mercado um pouco fechado, né, o cinema brasileiro, mas é um pouco mais de legendar os filmes. A questão de dublar não acontece muito. A gente vai agora lançar o Metanoia nessas plataformas online, que é o iTunes, Netflix, etc. E a gente vai legendar para inglês e espanhol. Então, a gente vai ter uma abertura em 94 países para divulgar o projeto. Mas algumas pessoas no exterior gostam do cinema brasileiro, mas ainda não é um mercado muito aberto. Mas acaba funcionando para as comunidades brasileiras que estão em outros países, pessoas que querem saber um pouco mais sobre aquele assunto. Então, é importante também você traduzir o seu projeto para outros países. Perfeito. Olha só, a gente vai rodar agora a animação da abertura do cinema cristão. A gente vai olhar, ver como é que vai ser essa abertura e depois a Verônica vai contar para a gente onde é que vai ser o festival e como fazer para mandar o produto para participar do festival de cinema cristão. Roda aí. E aí A CIDADE NO BRASIL Tá show, tá muito bacana, né? Linda a estatueta. Essa estatueta tem nome? Então, essa estatueta foi presenteada pelo Moses Gomes, né? Que faz toda a trilha sonora do festival. Então, ela tem todo um conceito. A cabeça, no caso, é o cineasta, né? E ela é toda vazada porque a Bíblia diz, né? Que nós precisamos nos despojar, né? Todos os dias o nosso eu e nos encher do Espírito Santo. Então, tem a base, né? Que é a Bíblia e o fogo e o Espírito Santo. Então, o cinema cristão, ele representa exatamente isso, né? Quando, como o Miguel falou, né? A gente faz hora e Deus dá direção de como trabalhar. Então, é isso que nós buscamos fazer sempre, né? De sermos inspirados pelo Espírito Santo. E é interessante essa animação, que quando a película chega na Bíblia, é que ela sobe dourada. Então, com a palavra de Deus, que inspiração, é tudo maravilhoso, né? Maravilha. Parabéns. Tá muito linda, muito linda. Olha só. Vamos lá, a gente quer se inscrever. Vamos escrever produtos aí pra ganhar uma estatueta dessa. Como que faz pra escrever os produtos? Então, Celeste, é necessário entrar no site, né? www.cinemacristão.com.br E aí, se você tem o filme em português, tem o regulamento em português, você lê e tem a ficha de inscrição ali pra inscrever o seu filme. Se no caso for em inglês, tem todo o regulamento em inglês e aí os filmes estrangeiros podem se inscrever pelo cadastro em inglês. E aí, entrar, né? Dia 30 agora, encerram-se as inscrições e correr mesmo, entrar no site. Entra lá rapidinho e participa você também. Quem sabe você ganha uma estatueta aí folheada a ouro. É sempre muito bom ter ali, né? Na estante. Uma delícia. Poxa, ganhei. Imagina, muito bacana. E onde que vai ser o festival? Ai, Celeste. Depois que eu assinar o contrato, eu venho aqui, Conte. Então tá bom, então tá bom. A gente vai esperar esse momento. Mas muito rápido, em breve. Tá bom, a gente vai esperar esse momento pra contar, pra dar notícia pro pessoal de onde vai ser a terceira etapa do Festival Nacional de Cinema Cristão. Tá bom? Agora, tem a amostra de cinema, que são dois dias antes, o público, no geral, pode participar também. Aí precisa mandar um e-mail, cinemacristão, arroba de e-mail, ponto com. Por quê? Nós vamos ter a mesa redonda, nós convidamos o Igor Siqueira, né? Pra falar sobre distribuição. Convidamos também o Cláudio, da Bebe Filmes, e o Reinaldo, da Graça Filmes. Eu acho que são pessoas que têm uma larga experiência, que podem realmente trazer informações, porque eu creio, assim, que a gente precisa trabalhar de maneira correta, né? Como realmente fazer, pensar primeiro numa distribuição, porque o patrocinador, ele quer saber o que ele vai ganhar. Então, eles são profissionais que vão estar participando. A Mariana Ava vai vir dos Estados Unidos, tem o Red também, enfim, tem o Guilherme também, que está vendo. São vários profissionais de fora, o Nixon Alves, da Rio Filme, a Maggie Alves, da Globo, o Michel. Você vai dar todos esses detalhes no próximo programa, quando você for divulgar o local também. Tem muita informação. Tá bom? Tá ótimo. Gente, olha, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui. Obrigado, muito obrigado. Tá bom? É muito bom poder falar sobre cinema cristão, essa sétima arte também aqui, tá bom? E a gente vai terminar o programa sempre com boa música, sempre. E hoje a gente vai ter a boa música. Quem canta pra gente é o Ministério Marca do Avivamento, que está presente aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco, tá bom? E é contigo pra terminar o programa. Pai! Tudo bem com a humilhação, tudo bem com a renúncia e oração, O que eu quero é te adorar, sempre me humilhar, estar disposto a me entregar. Tudo bem com a humilhação, tudo bem com a humilhação, tudo bem com a humilhação, tudo bem com renúncia e oração. O que eu quero é te adorar, sempre me humilhação, tudo bem com a humilhação, tudo bem com a humilhação, tudo bem com a humilhação. Tudo bem com a humilhação, 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 tudo bem com a hum Eu entrego meu coração a Ti, Senhor Eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus Mas o que tenho é Deus Tudo que soube em Ti A Tua graça me mata, Senhor Eu entrego meu coração a Ti, Senhor Eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus Mas o que tenho é Deus Tudo que soube em Ti A Tua graça me mata, Senhor Senhor Eu entrego meu coração a Ti, Senhor Eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus Ó Deus Pai, tudo que tenho é Deus Tudo que soube em Ti A Tua graça me mata, Senhor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Música Música Tchau, tchau.